Fala galera do Jogs Prêmios, hoje a gente tá trazendo aqui um aviso pra vocês, que a gente vai, eu e o Gustavo, a gente vai responder perguntas sobre o canal, sobre Clash of Clans, sobre Clans Royale, ou caso vocês queiram alguma gameplay de Clash of Clans, Clans Royale, ou, é, só isso, vocês deixam aí no comentário, beleza? Não precisa ser desse vídeo, pode ser em qualquer vídeo, a gente vai tá sempre olhando pra vocês, beleza? Então galera, eu vou responder todas as perguntas de Pokémon Go, Pokémon da franquia 10, só da primeira geração, Sheets e Imples, só vocês deixarem nos comentários. Ó, a gente vai responder perguntas sobre a Overwatch, e se vocês quiserem algum gameplay, alguma coisa assim, deixem aí nos comentários. Então galera, eu não vou responder só aqueles jogos que eu falei, qualquer jogo da Supercell que vocês querem, pergunta, que é Raidei, Bombi, qualquer um, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo, faço gameplay, beleza? Então não esqueça de sair do vídeo sem avaliar, dá um like, se inscreve aí, se inscreve no meu canal secundário, que é JJ Gameplay, e valeu, até a próxima.